Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje é dia 31, o último dia do ano de 2019. Gente, já está na correria, já acordei cedo, já fui no mercado, gente, vou mostrar o que eu comprei, né? Agora, final de ano eu deixei... Quer dizer, eu não ia fazer nada hoje no dia 31, mas as crianças pediram, né? Meu esposo está trabalhando hoje, vai trabalhar amanhã, então eu não ia fazer nada porque ele ia chegar cansado. Mas as crianças, né? Vocês sabem que eu tenho duas crianças pequenas, né? Um de 14, outro de 16, pediram para a gente fazer um jantar, então eu já fui lá no mercado, corri. Então, gente, eu aqui, ó, falando de criança, começou a rir aqui, ó. A Gabriela, o Leonardo, vem aqui, Léo. Ou que não é criança não, mas vocês sabem, né, gente? A gente que tem filho, né? Não importa a idade que tem, sempre vai ser bebê, né? Para nós. Então, gente, tinha muita gente dentro do mercado. Então, assim, eu acabei demorando quase uma hora e vinte, né, no supermercado. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Gente, vou mostrar aqui quanto que ficou. Eu achei um absurdo, né? De 138, mas enfim, né? Eu vou fazer, vai ser simples, só um jantarzinho mesmo, para não passar em branco. Aqui, gente, ó, o refrigerante. Eu comprei esses daqui, né? Aqueles queijinhos. Deixa eu virar aqui, né? Para colocar na churrasqueira, né? Ó, champanhe para eles. Sem álcool. Um com álcool, né? Que é pouquinho, e outro sem álcool, né? Que para eles poderem beber. Ah, cenoura, alho, cebola, duas mangas. Esse daqui, ó, quatro maçãs. Esse daqui que é cheiro verde, salsinha, né? Deixa eu mostrar aqui direitinho. E essa carne aqui, que é costela, gente. Eu vou assar no bafo, né? Vou tentar assar no bafo. E tudo isso, gente, sem brincadeira nenhuma. Olha quanto ficou. O final já está ali. Enquanto o Léo aspira, a Gabi vai passando um pano, né? Um ajudando o outro para terminar o serviço de casa logo. Então, pessoal, eles não gostaram que eu chamei eles de criança, não. É o gente grande, né? Jovem. Mal sabia empar o nariz direito, mas tá tudo bem, né? Agora, eles estão limpando lá e eu vou... Peraí, que o Pitoco, ele fugiu. Olha lá, ó, sem vergonha. Onde que foi? Ele tá fugindo. Ele costumou ficar dentro de casa, né? Porque a Gabriela tá de férias. Agora, eu abro o portãozinho e ele sai correndo. Então, agora eu tô aqui, eu vou tirar a roupa do varal, né? Aqui, ó. E vou estender mais e depois eu vou tirar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. O bafo aqui, ó. Vou ver se eu tiro, que eu quero fazer a costela lá. Que nem eu falei, meu esposo não tá em casa, então eu vou fazer sozinha, vou colocar. Tem carvão aqui. Quando for umas três horas, eu coloco, né? Eu preciso ainda temperar a carne, que eu não temperei, mas vou esperar eles limpar, as crianças, né? Limpar lá. E aí, eu vou lavar a louça e eu já tempero pra pegar, né? O tempero. E aí, eu vou lavar a louça e eu vou lavar a louça. Já dobrei tudo, né? Agora eu vou estender aqui os panos de prata. Já temperei aqui a costela, ó. Coloquei bastante alho. E agora eu vou deixar aqui com umas três horas e eu coloco pra assar. Por aqui, pessoal, o povo já tá animado. Já tá soltando o rojão, já tem músicos vizinhos, já tá colocando música alta. E assim vai. Até amanhã... Ouviu o barulho? Até amanhã tem chão. Agora, eu vou fazer o sorvete de morango, que eu tenho uma gelatina aqui. E pra sobremesa, né? A gente tá muito quente, então eu vou aproveitar e vou fazer o sorvete, né? De morango pra ser o sobremesa. Então, pessoal, agora eu vou colocar o carbão aqui. Acho... Nesse bafo aqui. Vamos ver como que abre isso. Ô, meu pai. Como que abre? Será que é assim? Depois de muito tempo, gente, que eu peguei a faca e já rasguei aqui. Não consegui tirar aqui, vai com a faca. Então, eu vou colocar o carbão aqui. Aqui, vou colocar. Só que eu não vou assar aqui, não. Vou colocar lá perto da porta. De cá, só fica mais fácil pra eu ver. Aqui, eu vou colocar agora a carne, tá? Temperadinha, bem... Oi. Vou embrulhar agora. Fazer aqui. E aí, meu irmão, eu vou dar o tiro. Passa por baixo. E aí, meu irmão. Vou ver o que vai queimando. Tá vendo? 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 O senhor já passou a mudar de treino. É, agora o senhor já passou. Puxa, mano. Quantos anos eu tenho? Aqui? Eu passei bastante papel alumínio em volta Acho que deu mais de 5 Até acabou o outro Pra não pingar Pra ficar bem cozido Agora eu vou acender Olha o medo Pegou fogo Eu vou apagar um pouco Vou fechar E vou abrir só pra entrar oxigênio Agora eu vou colocar aqui E vou fechar Pra poder assar aqui Então pessoal, agora eu tô fazendo uma hidratação aqui no cabelo da Gabi Depois eu vou fazendo o meu O Léo não vai querer porque tem cabelo curto, né Léo? Aí a carne já tá lá, né? Assando Depois eu vou fazer um arrozinho mesmo Um feijãozinho Mais pra gente comemorar aqui à noite E uma salada também E uma sobremesa, né? Que eu falei que é o sorvete Mas eu vou fazer um bolinho de churros, né? Pra gente comer Então pessoal, também eu vou fazer aqui O bolo de churros que o meu esposo ganhou na sexta de Natal Junto com esse daqui, né? Aí eu aproveito e faço também, né? Uma coisinha doce pra passar o ano E deixa eu ver o que mais que eu vou fazer Eu acho que vou fazer uma salada ou um arroz O arroz vai ser simples Tô pensando ainda O que que eu coloco no arroz, né? Porque eu fiz o vídeo anterior, né? Sugestão de ir para o ano novo Pra não picar um prato Uma comida repetitiva, né? Então eu tô pensando aqui o que eu vou fazer Aqui pessoal, eu já vou levar ao forno Eu tinha picado o bacon e ralado a calabresa Eu não sabia ainda o que eu ia fazer Mas o bacon eu coloquei um pouquinho Que eu vou temperar o feijão E a calabresa com bacon Eu decidi fazer arroz com farofa, né? Ó O arroz, né? Aqui o bacon E aqui fritando a calabresa E o bacon também Já desenformei o bolo Agora eu vou molhar aqui com refrigerante Ó, ralei aqui a cenoura Agora eu vou colocar maçã em manga Então pessoal, tirei Tá assim Agora eu vou cortar pra ver se Tá bom Aí qualquer coisinha eu finalizo aqui no No forno Aqui pessoal, a mesa Né? A carne Ou a costela, né? Que é só Uma saladinha de cenoura com Manga e maçã e maionese O arroz eu coloquei Tudo muito simples, né? Coloquei bacon E calabresa ralada E um pouquinho de farinha Saladinha de batata Que eu tinha aí, cozinhei E o feijão Aí eu comprei esse daqui Porque as crianças Queriam comer Acabei comprando pra eles Né? E uma champanhe Um refrigerante E um vinho É tudo muito simples Mas é com todo amor e carinho Né? Só pra não passar em branco Porque a gente Não foi em casa de parentes Né? Cada um tem um Um compromisso E o meu esposo amanhã vai trabalhar Então não dá pra gente ficar indo Mas Gente Eu resolvi fazer isso Pra não passar em branco Né? Pra gente Jantar com a família 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 Então, pessoal, né? Já deu meia-noite, gente. Já agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, né? Que 2019 foi um ano de bênção, né? De lutas e vitórias. E que 2020 seja um ano maravilhoso, né? Melhor que 2019. Eu me emociono porque a oportunidade de estar respirando, ter saúde, né? E mais um ano, né? Ele deu a oportunidade da gente passar esse momento, essa virada, né? E com saúde, né, gente? Com uma família abençoada, né? Estar na presença de Deus é muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz, muito emocionada porque só Deus sabe, né? O que a gente passa aqui. E ter essa oportunidade. Muitos queriam estar no nosso lugar por poder festejar com a família e não pode. E a gente tem que dar graças a Deus por tudo. Então, gente, é um feliz ano novo. Que 2020 seja um ano de vitórias, né? De conquista. Que bênção sobre bênção sobre as nossas vidas. Olha, pessoal, o bolo, como ficou. Olha que lindo. E o sorvete de morango. Olha que delícia ficou. Então, é isso, pessoal. Vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Se inscreva no meu canal. Eu te convido, você que está chegando daí, a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e para ajudar também o canal a crescer. Beijos e até o próximo vídeo. E feliz ano novo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está assistindo. Que seja um ano de muitas bênçãos e vitórias. Que Deus venha abençoando o ensino para ser as nostras ativeós.